Eu sou pai, né? E é impressionante como criança cresce rápido. Piscou, tá na hora de comprar roupinha nova. Ainda bem que no meu personalité, quanto mais eu uso, mais eu ganho. Quando faço investimentos, quando uso cartão de crédito, até quando cadastro a chave Pix, ganho concierge pra casa, ganho anuidade grátis, uma vantagem atrás da outra. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento. Apoio